Eu ponho biquíni, com 83 anos, toda a vida usei biquíni. Sou 60, a moda é o que você quiser. Eu acredito que eu vou ser uma velhinha bacana, e eu pretendo ser uma velhinha bacana, né? O que é uma velhinha bacana? Bacana é vestindo moderna, aquilo que você gosta, né? Se era difícil a história da roupa, se era difícil a história dos costumes, mais difícil ainda, eram outras questões que a gente nem pensava. Sou 60, domingo, 9h30 da manhã.